Quem usa como eu a internet desde o século passado costuma dizer que chegou quando tudo era mato. O convidado de hoje do Provoca é um dos caras que semeou este mato, ajudou a estruturar a internet no Brasil, ligou os canos que conectam a rede, quando tudo era sonho de democratização da comunicação. Qual a situação da internet hoje no país e no mundo? Qual é a responsabilidade das plataformas que dominam a internet e a de cada um de nós? Nós vamos ouvir dele, engenheiro, CEO do NIC.br. Seja bem-vindo, Demiguetico. Olá, obrigado pelo convite. Vamos começar com essa sopa de letrinhas aí. O que é o NIC.br? Então, o NIC.br, o NIC, para começar, é uma sigla que internacionalmente se refere a Network Information Center, Centro de Informação de Rede. No Brasil, a gente traduziu para Núcleo de Informação e Coordenação para não perder o NIC. Em geral, os NICs cuidam do domínio de país e alguns fazem coisas a mais. O nosso, por sorte, faz bastante coisas a mais. Faz bastante coisas a mais. Quando alguém vai registrar um nome lá, .com.br, ou outro desses sufixos aí, é lá que eles procuram isso? Então, veja, foi em 18 de abril de 89 que nós conseguimos a delegação do BR. Claro que tudo era gratuito na época. E, a partir de 97, decidiu-se que era bom cobrar o BR para poder autossustentar o serviço de distribuição dos nomes BR, etc. E é o que se faz hoje e é uma cobrança muito econômica, né? Hoje, qualquer pessoa... Quanto que é hoje? Bom, a gente cobra R$ 40,00 por ano e pode ser registrado diretamente no BR. Nós não pedimos intermediário. É só entrar lá, ver se tem disponível. É, está disponível. Primeiro que chega, leva. Se tiver alguma coisa disponível. Qualquer coisa disponível, você pode levar. Você pode registrar até 10 anos para não ter que ficar todo ano removendo, renovando e é isso. Eu falei ali que você ligou os canos de uma maneira um pouco, enfim, um pouco bruta do que é esse pioneirismo. Conta melhor como que é isso. Na verdade, duas instituições, em 87, já estavam procurando ativamente conexão lá fora. O Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio, a LNCC e a FAPESP. Eu tinha acabado de ir para a FAPESP e me chamaram lá para tocar o CPD. E o pessoal da comunidade acadêmica, quando voltava do exterior, tinha feito mestrado, doutorado e estava meio perdido aqui, perdeu contato. Não tinha mais como trocar e-mail. Na época, lá já era bastante útil o e-mail nos Estados Unidos. Entre os acadêmicos. Entre acadêmicos. E aí, então, tinha essa pressão geral. E aí, na época, o diretor da FAPESP era o professor Oscar Sala. E o professor Oscar Sala falou, olha, em vez de cada um tentar se acertar, a FAPESP, no caso de São Paulo, é uma entidade que interliga as diversas instituições. Então, a FAPESP vai procurar se conectar. O Sala era físico. Ele conhecia o Fermilab, o Laboratório de Física e de Alta Energia. O Fermilab nos deu uma porta. Se vocês chegarem com o seu cano aqui, vocês conectam na porta de graça. Desde que vocês deixem essa porta disponível do outro lado para mais gente conectar. E a gente conseguiu essa conexão via bitnet. É a ideia de uma rede descentralizada. E colaborativa. Sempre colaborativa. Por exemplo, hoje, a gente cuida do BR, mas o ponto DE da Alemanha mora com a gente. E nós moramos na Alemanha. Nem eles pagam para nós, nem nós pagamos para eles. Porque eles têm que ter uma presença no Brasil para melhorar a resiliência. E nós temos que ter uma presença na Europa também para melhorar o tempo. E isso começou de uma maneira muito colaborativa e chegamos no estado atual, que é, enfim, uma internet descontrolada, para usar uma palavra boa, digamos assim, ou uma internet que está muito centralizada em algumas empresas, digamos assim. Como que você vê esse arco de evolução, Demir? Bom, a internet, digamos, técnica física de protocolos está estabilizada há bastante tempo e funciona extremamente bem. Quer dizer, aquilo que, digamos, o conjunto de protocolos TCP e IP e afiliados, o HTTP, o FTP, o Diabo 4, esses negócios funcionam muito bem desde o começo e são um excelente substrato. Em cima desse substrato crescem coisas, como você bem falou da grama. Crescem coisas boas, crescem coisas não tão boas, etc. E cai entre nós até uma tendência humana meio ruim na história, que é o comodismo. Em vez de você sair catando por aí o que tem e o que não tem, se te dão um jardim já com as frutas e os amigos e as piadas e as notícias, você acaba grudando lá. Você fica amiguinho rápido de umas coisas porque estão prontinhas já. Então você acaba sendo atraído para o que a gente chamava de jardins murados e lentamente isso aí foram gerando grandes concentrações. E eles, evidentemente, querendo manter a atratividade, geram formas de manter os sujeitos ligados lá. Ligados e ganhando dinheiro. É bom a gente falar isso, né? Bom, isso é um fato da vida. Os benefícios dessas plataformas, elas ficaram desregulados, né? Durante muito tempo, né? Até o que elas faziam com os nossos dados. Quanto que isso hoje está transparente, Demi, para o público em geral? Eu não sei, não conheço casos em que estejam vendendo dados para alguém. Mas os dados são muito valiosos para eles mesmos. Quer dizer, se eles souberem, por exemplo, quais são os seus interesses, eles vão te dar mais do mesmo. E você vai ficar mais feliz e vai continuar lá. Você gosta de café, então você vai ter café dez vezes por dia, etc. E você vai continuar lá. E se descobrirem que você é meu amigo e eu gosto de chá, então talvez você passe a receber chá também. Quer dizer, esse tipo de intelecção do nosso perfil, eu acho que essa é certamente uma violação. Existem leis protegendo dados para que os dados não transitem de um lado para o outro. E esse é certamente um dos problemas. Mas os problemas maiores que eu vejo são esse perfilamento que tiram da gente, esse perfil que quer ou não quer, e isso de alguma forma é viciante. Quer dizer, a gente também é comodista, então a gente acaba se acomodando nisso aí. Junta a fome com a vontade de comer, digamos assim. Junta a fome com a vontade de comer. Faça isso quando estiver sozinha com o celular do namorado. Ilhas Maldivas, Ilhas Maldivas, Ilhas Maldivas. Surpresa para seu namorado. Surpresa a dois. Surpresa para o amor da sua vida. Valorize a sua namorada. Presente para a namorada. Melhor presente para a namorada. Como valorizar a sua namorada? Você tem a melhor namorada do mundo. E aí chegamos nessa hora que está se discutindo a regulação da internet. Parece que é um assunto chato, mas ele é muito importante. Entendemos os limites disso. Quem que deve controlar o que é fake news? O que deve ser julgado e retirado da internet? E hoje, exatamente agora nessa época deste ano de 2023, está sendo discutido nos Estados Unidos, o tal da sessão 230, que é baseado numa lei americana que resolveu proteger na época, lá no início, as plataformas e a liberdade de imprensa. E hoje pode ser que isso causou um poder imenso para essas plataformas e esse debate tem que ser, tem que chegar para quem está nos vendo agora, para poder o cidadão não se deixar levar por isso. O primeiro alerta que eu faria é, quando a gente fala em regulação da internet, precisa de novo entender o que significa internet. Quer dizer, se eu falar, por exemplo, de é ruim você ter a serra elétrica cortando árvore, isso é regulação de eletricidade? Acho que não. A eletricidade está livre. Você tem na sua casa, eu tenho na minha casa. Se você pegar a eletricidade e ligar uma cadeira elétrica e eletrocutar o vizinho, aí o problema não é da eletricidade. Então, quer dizer, a primeira coisa que eu queria separar é essa história. Quer dizer, eu acho, por exemplo, a internet no sentido de substrato não tem que ser regulada, ela tem que ser mantida como sempre foi, aberta. As ações sobre ela, que crescem sobre ela, cada uma delas tem características específicas. Algumas, por exemplo, são mensageria, como é o telefone antigo, como é o correio antigo. Eu acho que ninguém tem direito de se imiscuir numa conversa entre eu e o Marcelo Tassi. Isso é uma conversa nossa, ninguém pode saber o que é, o que não é. Agora, se alguém sabe da conversa e resolve passar também para o Antônio e para a Mariazinha, o que eu estou falando com o Marcelo Tassi, isso é uma coisa estranha para conversar. Nem eles pediram isso, nem nós admitimos que aconteceria. Então, onde começa a transição entre aquilo que é, digamos, privacidade, conversa entre indivíduos, conversa entre grupos organizados, e onde isso passa a ser ferramenta de atração de usuários para montagem de comunidades, esse é outro ponto. E quem deve regular isso? Essa é outra pergunta. Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, você precisa descobrir quais são as regras que são usadas e ver quais são as regras que são permitidas e quais são as regras não permitidas. Vou dar um exemplo bobo qualquer. Quando eu entrei no Twitter, na Rede há uns tempos atrás, eu seguia quem queria, e quem queria me seguir, me seguia, e era isso. Aí, de repente, você começa assim, olha, já que você seguiu não sei o quê, você não quer também ver essa Mariazinha? Já que você gostou de café, que tal experimentar esse pão de queijo? Quer dizer, começaram a dar sugestões que não era o que eu seguia. Isso nos velhos tempos de correio eletrônico, eu diria que é spam. Quer dizer, eu recebo o e-mail seu, tudo bem, porque você mandou para mim. Agora eu recebo o e-mail que ninguém mandou para mim porque alguém achou que me interessaria. Então, se você voltasse a seguir o caminho das pedras tradicionais, eu diria, bom, pode ser que o sujeito goste de spam, pode ser que o sujeito não goste de spam. Se ele não gosta de spam, ele não deveria receber nada. Se ele gosta de spam, você precisa ver que tipo de spam você está mandando, porque aí a responsabilidade editorial é sua, você que escolheu o que vai mandar para ele. Se você mandar veneno para ele, a culpa é sua. E ele escolheu receber, né? Ele pode ter dito assim, eu estou aberto a receber lixo. Isso. Mas aí é responsável de quem está mandando, que não é o interlocutor dele, em ter mandado o lixo para ele. Então, essas coisas são nebulosas, mas se não ficarem claras, a gente joga a criança e a água do banho junto. Exatamente. É o que está sendo discutido, inclusive, com os vídeos de terroristas que existem no YouTube e que tem gente que processa o Google porque recebeu aquele vídeo. Temos um caso agora, Gonzales contra Google nos Estados Unidos. Como que você vê isso? Qual é a responsabilidade? Então, na linha do que eu falei, eu recebo um vídeo por quê? Por que eles decidiram que eu devo receber aquele vídeo? Eu não vou... O vídeo em si, se foi você que gerou para mandar para o seu amigo íntimo, isso é um problema de vocês. Se ele te denunciar por algum motivo, a polícia vai lá em cima de você. Agora, alguém que não é nenhum dos dois, põe isso disponível. Eu fiz um exemplo hoje, meio bobo, mas é por aí. Imagina que você tivesse um jornal que só tem carta de leitor. Então, abre o jornal e tem carta de leitor, tudo quanto é tipo. Quer dizer, primeiro, eu vou estar lendo coisas que não têm a ver comigo, não são para mim. Talvez nem o cara que escreveu a carta gostaria que ela fosse divulgada. Quer dizer, isso é uma atividade diferente de você dizer, eis aqui notícias. Então, escolheram uma carta de leitor porque é atraente. Tem lá um vídeo que é chocante. Se você botar lá, vai ter um monte de audiência. Vai dar audiência. Vai dar audiência. Então, esse é o ponto que devia ser limpo. O que os algoritmos fazem e por que eu devo aceitá-los? Por que o algoritmo faz parte do meu tratamento? Pode ser que eu não queira. Eu acho que você está falando de uma maneira muito clara para eles. O que a gente tem que entender agora, nesse momento, e essa é a razão da minha pergunta para você sobre seção 230, que aparentemente é um assunto jurídico, é que se os Estados Unidos decidem uma coisa agora, uma pequena parcela da população mundial pode regular o comportamento de um planeta, você não acha? Ou pode afetar. A seção 230, que eu não era contra, nunca fui originalmente, ela protege o intermediário. Se você me disser qual é a definição de intermediário, certamente eu não vou bater num carteiro que me trouxe uma carta que tem uma mentira. Se o cara me entregou uma carta e a carta é cheia de mentira, eu não vou dar um supapo no carteiro, não tem culpa disso. Você nem sabe a carta que ele está entregando. Então, o intermediário original tem que ser protegido do conteúdo. E a seção 230 diz mais, que se houver algo que foi denunciado a partir do conteúdo, o intermediário tem direito de fazer, exercer as leis de associação. Então, por exemplo, se esse é um clube de dança e você entrou de sandália havaiana, desculpe, mas se esse é um clube de dança de salão, você tem que botar sapato social. Quer dizer, essa é uma regra do clube. Então, a seção 230 protege essas duas coisas. Você como gestor do clube pode impor as suas regras de clube e você como intermediário não é responsável pelo conteúdo que você carrega, desde que você seja intermediário. O grande problema aqui é que essa taxonomia se perdeu. O que é intermediário, eu continuo a favor dos intermediários. O carteiro do Tsar, Miguel Strogoff, não ia ser condenado porque levou uma carta ruim. O intermediário seria o que? As redes sociais, por exemplo. Veja, pega um intermediário clássico, telefonia. Se eu ligo para você e te xingo, certamente você não vai processar a companhia telefônica. Você não vai dizer como é que você deixou ele me xingar. A companhia telefônica eu não tenho certeza se está xingando ou não. Você podia escrever uma carta em javanês. Lembra do homem que falava javanês. Se você escrever uma carta em javanês, ninguém sabe o que você escreveu. Não precisa saber o que é. Não precisa saber nada. Essa é uma conversa entre eu e meu interlocutor. Agora, se alguém sabe disso e se alguém difunde isso, sem o meu conhecimento, mais que isso, alguém recebe isso que não pediu, aí você está extrapolando o que seria um intermediário. O intermediário não faz isso. O intermediário não põe no meio da placa, da praça, uma placa dizendo, veja a carta que o Zé recebeu. Isso não é o trabalho do intermediário. Você imaginava que ia virar um bicho desse tamanho? Não, eu não imaginava. Ele sempre foi extremamente atraente. Primeiro, o correio eletrônico era uma maravilha, porque você mandava e-mail para um baita figurão e o cara respondia. Porque se você mandava e-mail é porque você também tinha condição de tratar do assunto. Então, era um negócio de extrema confiabilidade. Você mandava e-mail para quem você queria e o cara respondia, porque dizia, se o cara mandou e-mail, era um cara sério. Quer dizer, hoje o seu e-mail o cara nem lê mais. O e-mail está desprestigiado. E o e-mail era uma coisa criada, nasce justamente dessa origem militar e acadêmica da internet. Essa é outra visão que eu me permito, digamos, seguir uma linha a mais do Steve Crocker e tal. Eu não acredito que a internet tenha uma característica militar. Ela foi gerada com dinheiro militar. A Arpanet foi criada por recursos, financiada, aproximada. Mas o pessoal envolvido nisso, veja que a Arpanet, a data de criação é de 69, é o cerne da contracultura norte-americana. É o ano de Woodstock. Woodstock é de 69. Então, esse pessoal envolvido nisso era o pessoal que estava nas universidades, saindo nesse caldo. Então, a internet não tem chave de desliga, não tem centro de controle. É totalmente descentralizado. Decentralizar a cooperativa e tudo. Mas ela se encontra com a estratégia militar por ser descentralizada, que era a Guerra Fria, que não tinha como destruir uma central. Então, o que me foi dito pelos que ainda estão vivos na época do Steve Crocker, nós recebemos uma encomenda de fazer uma rede que fosse extremamente resistente. Não que fosse uma rede controlada, mas que fosse resistente, mesmo porque ninguém estava preocupado em controlar ou não. Estava preocupado em poder manter a comunicação. Manter ela ativa. Manter ela funcionando. E daí que essa ideia de nós, independentes, e a coisa travou por aqui, ela vai para outro lado. Ela vai para isso. Ela tem uma frase dizendo que a internet interpreta a censura como defeito e contorna. Essa é uma frase antiga. Você é revolucionário mesmo, né, Demi? Você mantém o seu espírito. Eu sou fã da internet desde o começo, acho que foi uma grande jogada. Eu não sei se, às vezes, uma grande jogada gera uma destruição da humanidade, mas eu acho que, eu sou muito fã da internet. Mas você acredita que é mantendo a internet livre é que podemos encontrar soluções, não é isso? De novo, a internet é como, digamos, ar, como água, como o que você respira. É um negócio que você tem um ambiente para todos. Você não pode dizer, não, o meu ar é limpo e o seu é poluído. O ar é um só. Agora, em cima disso que você faz, aqui é o ponto. Quer dizer, meu ponto é, construíram-se coisas em cima, porque evidentemente existem negócios, existem várias coisas de interesse em cima disso. A internet em si não gerava recursos para ninguém, era só uma fonte de despesas. Se a internet é uma rede de pessoas, cada um de nós é responsável. Sem dúvida. É essa a conclusão. É a história do vento. O que você está vendo no espelho é a sociedade humana. Se você não gostou, quebrar o espelho não vai mudar a realidade. Atenção, internautas, ouviram essa, hein? Chamei vocês de internautas, que é uma palavra que se usou muito e ainda se usa. No próximo bloco, nós vamos falar de um assunto muito antigo, cada vez mais atual. Nós vamos falar de inteligência artificial e de medo de robôs. Até logo. Eu pedi ao ChatGPT, a inteligência artificial que anda famosa por aí, para escrever a abertura desse bloco sobre virtudes e armadilhas dela própria. O robozinho mandou assim. Como garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira justa e responsável? Como evitar que perpetue preconceitos e discriminação? Como equilibrar o potencial para melhorar a produtividade com a necessidade de proteger a privacidade dos indivíduos? São apenas algumas das questões que vamos explorar nesse bloco do Provoca, com o pioneiro da internet, Demi Guetico. Gostou do textinho do ChatGPT? Muito bom. Ele mandou bem. Só que eu achei que ele ficou na defesa, né? Ficou cheio de perguntas e éticas. Como que a gente deve tratar esse robozinho que anda assustando algumas pessoas? Vamos começando por GPT. Que papo é esse? Que sigla que é essa? Então, geração automática de texto redundante. De alguma forma, ele preenche buracos e gera um texto coerente. E é um texto surpreendentemente bom em português. Se você usar o GPT, você consegue excelentes respostas em português, escritas em geral em melhor português que você encontra no sujeito médio por aí. E treinado quer dizer que alguém treinou esse algoritmo. É, ele é treinado em cima de uma enorme base de dados. Quer dizer, ele lê os dados lá em português, certamente, e tenta montar textos razoáveis como também tem em outras línguas. Então, esse é um negócio, de fato, surpreendente. Eu me lembro de um programa chamado Elisa, dos anos 70 e pouco, 80, em que conversava com você em caracteres, em máquina de escrever. Sim, sim, sim. Mas era, evidentemente, não passaria no teste de Turing. O teste de Turing é um teste que você testa para ver se você está falando com um humano ou com um não humano. Que é da década de 50, vamos lembrar, né? Inteligência artificial é um tema antigo. Mas eu, sinceramente, hoje, se eu tivesse que testar alguém via teste de Turing e esse fosse o chat GPT, eu não sei se eu conseguiria resolver se é homem ou máquina. Você não conseguiria saber se você estava conversando com uma máquina ou com uma pessoa. Você teria que fazer alguma pergunta capciosa para poder chegar a essa conclusão. E você fez? Eu fiz algumas perguntas estranhas. A gente troca muita mensagem, nós dois somos muito fofoqueiros, né? E você fez um teste com Hamlet e Macbeth, não foi isso? Você pegou ele no erro. Eu peguei ele no erro porque a frase era o seguinte, tem uma frase que era do Macbeth e eu perguntei qual é a frase mais famosa disso aí. Mas ele pegou a frase e descobriu que era do Shakespeare e daí provavelmente ele pegou a frase mais famosa do Shakespeare, que é ser ou não ser. Ser ou não ser e confundiu. E esqueceu que era do Macbeth. E mais que isso, isso é um erro até, digamos, humano. Tem um teste que eu fiz uns tempos atrás, está por aí também, que é o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para o chat GPT. A mãe de Tereza tem quatro filhos, Mário, João e Alberto. Qual é o nome do quarto filho? E eles erraram. Eu não sei qual é o nome do quarto filho. Quando é óbvio que é Tereza, se a mãe de Tereza tem. Mas um homem também erraria nisso, porque isso é um erro muito humano. Ele esqueceu aquele tema porque ele fixou em quatro. Tem uma pergunta também boba por aí dizendo o seguinte, quem põe ovo maior, a galinha ou a vaca? E ele responde, a vaca. A vaca tem um ovo muito maior que o da galinha. Por quê? Isso é para a gente ficar animado ou desanimado? Não, não. Isso já conceitou. É para ficar bem preocupado. É para ficar preocupado? Bem preocupado. Bem preocupado. Em que nível? Olha, vou te dar um exemplo. Eu tive uma ideia de fazer uma inversão numa frase famosa do Marx. A história se repete duas vezes. Primeiro como tragédia, depois como farsa. E eu perguntei para o chat do GPT, só com essa frase o que era, ele falou que era do Marx, em cima do Hegel, excelente discussão. E daí eu inverti dizendo, bom, será que a IA não vai ser o que era antes uma farsa, que agora vira uma tragédia? Então você tem um monte de exemplos que eram filmes de ficção científica, o Hall 9000, etc. Sempre foi considerado evidentemente ficção. 2001, que é de 68 esse daí. 2001, mas eram espaços, exatamente. Então, o Hall era o computador de lá. Então, essas coisas aí sempre foram uma farsa, no bom sentido, uma ficção. Será que isso vai virar uma tragédia? É uma inversão da frase do Marx. E ele? Ah, ele falou que sim, existem riscos. Não, evidentemente ele não assumiu. Ele admitiu. Porque a inteligência artificial pode trazer grandes riscos, precisamos tomar cuidado com isso. Eu pedi para ele que listasse alguns casos em que a inteligência artificial, digamos, materializou ideias anteriores, ele citou um monte, redação automática, ajuda de redução de problemas, diagnóstico médico. Você pode pedir diagnóstico médico hoje para o chat de PT. Isso não é um grande risco? De repente, digamos que ele erra o diagnóstico. O que você vai fazer? Até carro autodirigível é um grande risco. Qual é a ética por trás disso? Isso. A gente vai engolindo isso e vai normalizando coisas que a gente antigamente consideraria esquisitas. E com isso, passo a passo, a gente vai indo no mundo que eu não saberia distinguir para onde ele vai exatamente. E a pergunta é, o que nós temos que fazer, então, com essas ferramentas? O que você sugere? Veja, é muito complicado. Certamente é difícil você. Você não vai impor limites a isso. Certamente uma regulação em A, a Europa está tentando fazer, coisa desse tipo. Mas eu acho que existem algumas barreiras éticas que estão sendo, digamos, não olhadas com atenção. Vou dar um exemplo, uma área que não é minha, eu não entendo nada. Mas, por exemplo, manipulação genética. Existem limites éticos. Eu não posso criar uma mistura de um homem e um cachorro, que é um cão-homem, ou coisa assim. Mesmo que seja viável na prática, isso não deve ser feito. Então, claro que na tecnologia você não tem esse tipo, digamos, embutido internamente. Mas não custava nada dar uma pensada e ver se será que tem coisas que nós não devíamos fazer, quer dizer, não devíamos nem tentar fazer. Talvez existam limites nesse sentido. No chat GPT tem muito professor preocupado porque ele faz redações muito boas que podem servir para colar na prova. Esses professores não deviam estar preocupados com as provas que eles estão dando para os dúvidas. Esse é um ponto complicado. Essa é uma outra linha muito complicada que valeria a pena ser examinada. Começar muito lá atrás. Tem um diálogo do Platão em que o Sócrates diz que a linguagem escrita já é uma tragédia porque o pessoal vai parar de decorar. Eles sabiam a Odisseia, a Ilíada de Cor. E tinha gente que falava até de trás para frente. Falou, não, quando são escritos, os caras vão abandonar isso. Bom, e a gente foi indo cada vez mais nesse sentido. Eu certamente hoje, eu usava o Guia de São Paulo para andar pela rua. Hoje você usa esses aplicativos. Você não tem a menor ideia para onde ele te manda. Vira à esquerda, vira. Vira à direita, vira. Quer dizer, você, digamos, repassou isso a alguém. Você repassou a ida a bibliotecas ao Google. Você procura lá, acha tudo o que você quer. A Wikipedia e tal. Ou acha que acha. Ou acha que acha. Agora, até isso está repassado. Você não precisa nem mais olhar vários links. Você já pega a resposta resolvida para você. Ele já te dá o resumo daquilo. Isso vai te dar uma preguiça mental, que eu não sei para onde vai, digamos, derivar. E mais que isso, vai te dar uma credibilidade nessas ferramentas, que elas eventualmente não têm. Hoje você acredita mais num direcionador de trânsito do que você lembrava. Se ele mandar virar à direita, você vai virar à direita. Não interessa se antigamente você provavelmente não faria isso. Quer dizer, você começa a delegar esse tipo de decisão e esse tipo de credibilidade. E o grande risco é que em breve você vira, então, digamos, objeto do processo. E o que fazer para não ficar ranzinza com essas novidades? Eu estou sendo ranzinza. Não, não, não. Pelo contrário, eu acho que você tem uma visão muito livre sobre tudo isso. Mas eu vejo muita gente que fala assim, não, eu acho que é assim mesmo e não quero mais saber onde ficam os bairros da cidade de São Paulo. Eu boto lá e vou. Vou dar um exemplo que você como politécnico vai reconhecer. Me lembro de uma discussão com o Sofadigas, outro grande figura na época, falando sobre régua de cálculo. Ele dizia o seguinte, quando você faz uma conta na régua de cálculo, você move aquele treco lá e você vê que deu 2,3. Você tem que saber se é 2,3 ou 23 ou 230. Você sabe o que você está calculando. Estou calculando uma viga. Não pode ser 2,30 de largura. Talvez seja 23 centímetros. Quer dizer, é 2,3, mas é 23, 2,3, 200. Quando você faz na calculadora eletrônica, o que dá lá você vai escrever. Você perdeu a noção do que você esperava saber. Antigamente você falava, bom, vai dar entre 20 e 30. Deixa eu fazer a cola, deu 28. Do seu filho, da sua intuição. Você tem um filho. Você abandonou isso aí, porque é que nem a história da direção no trânsito. Antigamente você tinha, não, isso é mais ou menos lá pra cima, perto da praça, não sei de onde. Hoje você não sabe mais isso porque ele vai te levar. É igual muitos pilotos que são capazes de decolar um jumbo, mas não sabem voar. Então, nós estamos abrindo mão disso daí. De novo, não sei se é para o bem ou para o mal, não tenho nenhuma especialidade para julgar isso. Mas é uma mudança na forma de pensar. Talvez aquela história do menino aprender a tabuada pode ser meio mecânico, mas gera algum tipo de conexão neuronal que pode ser útil mais pra frente. Se você não precisa andar disso, se você está apoiado em muletas o tempo todo, talvez você não precisa mais nem andar. É que foi feliz que inventou de botar letra na matemática. Que eu chego agora na escola, é A mais B, dá X, não sei como. Encontre o valor de X. Se X perdeu o valor dele, quer ter que contra ele, não, não. Agora que você entregou que nós fomos colegas na Poli, né, que é uma coisa que muito me orgulha e tudo, nós chegamos a programar usando cartão perfurado. Sem dúvida. O que era aquilo? O que é perfurar um cartão e escrever um código quando não tinha tela, inclusive, no computador, né? Na verdade, os cartões eram uma forma intermediária de você colocar a programação de alguma forma, digamos, materializada. A programação era uma sequência de comandos linha após linha que você tinha que traduzir num cartão. Cada linha era um cartão. Então, não tinha nada de muito misterioso, exceto o fato que a forma de fazer aquilo era usando aquelas perfuradoras de cartão e organizando consequência. Coisa mecânica, né? Coisa mecânica. Você carregava. Uma leitora que lia papapá e depois a impressora imprimia aquilo lá e estava feito. E aí, quando dava errado, você tinha que voltar... Trocar algum cartão, três ou quatro cartões que estavam fora errados, tem esse aí troca, outro, para não perder a massa inteira. Exato. Agora, eu até testei isso no chat GPT. Você pode pedir para ele escrever uma parte do código? Ele escreve. Ele escreve bem, o que é pior. Ele escreve bem. Isso é bom? Então, se isso é mecânico... Ele elimina qual trabalho? Elimina um trabalho braçal também. Por exemplo, você já tinha corretores de texto que eliminam erros seus bobos e introduzem outros erros muito piores que você nem percebe. Aí você vai olhar que tem uma palavra que você não queria escrever, mas alguém colocou lá. Então, esse pessoal conserta... Por exemplo, você pode pegar um texto seu e submeter a ele e ele vai dar uma limpada no texto. Ele tem um português decente. Ele pode te mostrar... Você pode pedir para ele resumir o texto. Você pode pedir para ele expandir o texto. Ele vai tentar expandir. Então, de novo, eu não sei a qualidade disso, mas eu concordo que para professores isso é uma tragédia. E já tem denúncia, inclusive, que revistas científicas estão recebendo quantas normas de papers. Eles não sabem se foram gerados ou não. Escritos pelo chat GPT ou pelo menos parcialmente por ele. É possível identificar? É possível ter um software que identifique isso? Então, alega-se que é possível por algum tipo de construção. E eu diria também, tem uma visão otimista do processo, que é o seguinte, você pode usar isso como auxiliar para gerar um texto. Eu teria dificuldade em considerar isso algo autoral. Porque isso, na verdade, o que é? Isso, na verdade, é um enorme plagiador. Quer dizer, ele vai pegar o conhecimento humano e gerar um resumo disso por conta dele. E fazer um mexidão. Um mexidão. E o pior não é isso. O pior é mais um ponto que também, não sei qual é a base, mas é o seguinte, ele está usando a base que existe para gerar uma opção de coisas. Mas como você usa o que ele gera, ninguém mais vai mexer na base que existe. Então, nós congelamos o mundo. Você também tentou trocar uma ideia com o chat de EPT sobre o professor Tiburso, que é um personagem do Ratibum, pré-internet. Pré-internet. Aí você teve meio que ensinar ele, não é isso? Sim, ele não localizou imediatamente. Aí você cita algumas palavras-chave. Para ver se ele acha alguma coisa. E aí ele encontrou lá. Encontrou uma coisa pela metade, mas encontrou. Isso é outra coisa que me admira muito, porque quando você fez ele errar sobre Macbeth e fez de novo a pergunta... Ele acertou depois. Ele já tinha aprendido. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante. O que é isso? Fale sobre isso, o aprendizado de máquina. Então, esse é um ponto muito complicado. O pessoal que está preocupado com IA, por exemplo, fala, não, esse negócio tem viés e eu quero saber o que está por trás. Quer dizer, eu diria o seguinte, se ele tem aprendizado, você nunca vai saber o que está por trás, porque o que está por trás é o que ele aprendeu. Vou dar um exemplo bobo aí. Quando eu estava de novo na USP, lá no CCE, tinham aparecido os primeiros programas que jogavam xadrez. E tinham duas linhas de jogar xadrez. Uma delas era o seguinte, você ensina as regras e faz ele jogar contra si próprio. E ele jogava contra si próprio. E tem outro que era o seguinte, tem uma enorme base de programas, de grandes mestres, etc. Nós tínhamos os dois exemplos. Esse de grandes e grandes programas jogava bem para chuchu. Nós tínhamos um cara que era jovem campeão lá, suou para ganhar. Aquele que aprendia sozinho era uma meleca. Quer dizer, qualquer criança diz assim, por quê? Porque por mais que ele jogasse sozinho, ele não aprendia nada. Hoje, em duas horas de treinamento, o que aprende sozinho ganha de um cara. Ganha muito mais rápido. Muito mais rápido. Por quê? Por quê? Não se sabe, esse é o ponto. O poder computacional. Então, o que ele examinou, o que ele aprendeu por conta própria, ele ganha. Então, você vai dizer, não, qual é a transparência do programa? Como é que você explica isso? Se eu soubesse explicar, eu ganhava dele. Quer dizer, ele ganha em mim porque ele sabe coisas que eu não sei. Ele aprendeu sozinho. Então, esse é um fato da vida. Se o programa tem aprendizagem profunda, ele vai desviar do que você fez para lugares que você não sabe quais são, para o bem ou para o mal. O pessoal que é ilustrador gráfico, corre e serve perder o trabalho com esse pessoal que faz desenhos a partir do que existe na base. O que correm o risco de perder o trabalho, temo e ético? Bom, veja, tudo... Eu acho que a defesa final humana é a criatividade. Imagino que a criatividade é a consciência. Tem gente dizendo que eles têm consciência ou não, não vão entrar nessa discussão, não tenho capacidade. Mas esse é o nosso limite. O resto que é habilidade, você tem robôs que operam muito melhor que cirurgião, com mais delicadeza, com mais não sei o quê. Tudo que é puramente, digamos, habilidade, e habilidade inclusive que se aprende, ele pode não superar. Principalmente repetitiva, um padrão que se repete, não é isso? O que se repete, o pior, o que se repete ainda é, digamos, automatismo, mas que ele consegue se aperfeiçoar. Quer dizer, se ele vê que ele operou errado e da próxima vez vai operar melhor, isso é bem interessante. A última vez que eu cortei aqui vazou, agora eu vou cortar diferente. Quer dizer, são coisas que ele vai aprendendo sozinho. Ou seja, ele aprende com o erro. Aprende com o erro. A gente não. A gente aprende com o erro a errar, como diz o Milor. É errando que você aprende a errar. Eu gosto muito do erro humano. Acho que o erro humano é um erro aceitável e é perfeitamente adequado que exista. E eu tenho muito medo do erro de máquina, não humano. Você tem um carro automático e o carro está correndo em uma estrada e aí você tem uma velhinha atravessando e você tem do outro lado duas crianças e você pode jogar o carro na parede. Se você jogar o carro na parede, você mata o dono do carro que está dentro do carro. Se você matar a velhinha, você está matando alguém que já tem muita idade, mas muita experiência. Se você mata as crianças, são caras que vão ficar... O que você escolhe? É você que vai decidir. E aí? Pois é, mas isso uma hora tem que estar embutido no software. No software. Ele pergunta para as pessoas para mostrar como é difícil a pessoa decidir. Você preferir jogar o carro na parede e você mesmo morre? Ou você prefere atrapalhar a velhinha e perder todo o cabedal do conhecimento que ela tem, mas ela já viveu? Ou você prefere atrapalhar... Então, esse é um problema ético que, para começar, depende de cultura. Talvez no Oriente se é diferente, talvez no Ocidente se é diferente. E depende certamente de soluções que eu prefiro que o humano erre, diz que você errou ao atropelar esse ou aquele, do que dizer que ele errou, mas era o algoritmo. Depende da gente. Eu diria o seguinte, essa é uma ferramenta valiosíssima, como foi o microscópio, como foi o telescópio, que nós temos que usar para aprimorar as nossas decisões. Eu acho que o comodismo, não é o mesmo que aconteceu com a web e com as redes que a gente se acomodou e depois fica se lamentando do que perdeu? Se a gente se acomodar aqui também, nós vamos perder e aí não sei se tem retorno. As máquinas vão ser as vilãs do futuro ou vão ser vilões que usam máquinas? Isso me lembrou, você perguntou quem vai perder o emprego. Aí, eu tenho uma frase em algum lugar aí, não sei agora de quem é, mas é o seguinte, não é a IA que vai te tirar o emprego. Quem vai te tirar o emprego é o cara que sabe usar a IA. Ou então, quem não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô. O que tem a ver com o que você falou, a criatividade. A originalidade. O que é o amigo? Estou tendo um problema. Tente daqui a pouco. Daqui a pouco o quê? Alex? Tenta aí, tenta aqui, hein? No próximo bloco, a gente vai largar essa inteligência artificial e explorar a origem e mais da inteligência natural desta figura demigético. Até mais. Esta é a última parte do Provoca com o engenheiro Demi Guetico, pioneiro da internet no Brasil. O meu convidado nasceu em Trieste e Itália, veio para o Brasil como refugiado aos 11 meses de idade. O Demi, do que a sua família estava fugindo? Bom, minha família culturalmente é grega, né? Meu pai nasceu na Grécia e evidentemente a Segunda Guerra Mundial foi, digamos, pesada para todo mundo. Mas na Grécia teve ainda uma guerra civil posterior a isso. Inclusive, meu avô faleceu na hora que eles estavam saindo. E daí eles tiveram que fazer um péripo de vários lugares, foram para a Bulgária, onde casaram com duas amigas. Meu pai e meu tio casaram com a minha mãe e minha tia. E daí se estabeleceram em Trieste e começaram um pequeno negócio. Eles tinham sempre a iniciativa de fazer algum tipo. Meu pai era engenheiro químico e tinha uma empresa química em Fessalonique, onde eles fabricavam produtos em geral. E aí isso foi migrando e se estabeleceram em Trieste por algum tempo. Meu pai também dava aula de francês lá para o pessoal da região, dos refugiados e tal. E depois fizeram e resolveram ir para algum lugar. E aí, para variar nessa discussão sobre homem e mulher, meu pai e meu tio queriam ir para a Austrália. Mas minha mãe e minha tia olharam o mapa e o Brasil era muito mais perto da Bulgária do que a Austrália. Era da Bulgária. Falaram, não, não, não vamos para a Austrália. O Brasil, evidentemente, ninguém vai ousar contrariar isso aí. Eram mais perto da Bulgária. Eram elas, minha mãe e minha tia eram da Bulgária. Essas culturas todas, elas estavam presentes assim na sua infância? Bom, meu pai tinha feito engenharia química na Alemanha. Ele falava alemão frequentemente. Inclusive, eu fiz colégio de freiras alemãs. E meu pai fez os cursos na formatura em alemão para deixar as freiras contentes. Então, essa parte, a gente tinha essa, digamos, essa ambiência, essa respiração europeia original. Mas era basicamente, como te falei, culturalmente grego. E alguma coisa do que sobrou de Trieste aí, que também é importante. Mas eu me senti brasileiro, evidentemente, desde o começo. Qual o seu primeiro bairro na cidade de São Paulo? A Zona Leste, Tatuapé. Aí, como que era? Que imagem que você tem nessa infância? Sempre moramos em casa. Então, não era apartamento. Me lembro da Tatuapé, por exemplo, apareciam uns cheitos aí trazendo cabras na rua para você pedir leite. Ele tinha aquele chacoalho, você via o barulho. Tirava na hora. Tirava na hora. Tirava lá e dava leite para você. O pão ficava na entrada da casa, ninguém roubava o pão. A garrafa de leite ficava na entrada da casa, aquelas de vidro. Então, todo mundo saía na calçada para conversar de noite. Tinha festa junina na rua. Eram bons tempos aqueles. Nós perdemos um pouco esse pão. Que maravilha isso. Você brincava na rua? Brincava. Nunca fui muito bom de brincar, porque era ruim de descer escada. Mas eu brincava na rua. Nunca fui jogar bola. Brincava de quê? Gente, a gente tinha uns amiguinhos lá do colégio. Na época apareceu televisão. Eu não tinha, evidente, em casa. Televisão, mas um amigo tinha. A gente ia assistir alguns daqueles filminhos da época. Vigilante Rodoviário, aqueles filmes daquela época. E brincava na rua. Nada, digamos, esportivo, porque eu nunca fui bom de esporte. Sempre foi uma tragédia. Você sempre foi nerd. É. É. Eu acho legal, o nerd é um cara que se orgulha de ser nerd, né? E você falou que a gente é engenheiro, e somos mesmo, com muito orgulho lá da Poli. Você lembra o que te atraiu na engenharia? Eu não vou... Eu me lembro do Fadigas, na aula de introdução à engenharia, dizer o seguinte, você tem que definir na vida se você é um cara que gosta de consertar coisas, se você gosta de abrir sapos, ou se você gosta de fazer discurso. Isso define se você vai ser exatas, médicas ou humanas. Eu sempre gostei de consertar coisas. Então, para mim, isso ficou ótimo. Aliás, a família toda é engenheiro. Meu pai era engenheiro, meu tio era engenheiro, meu filho é engenheiro. Então, tem muito engenheiro aí. Você nunca gostou de abrir sapo? Não, não. Sempre detestei abrir sapo. Mas você é um cara que gosta da oratória. Você se comunica bem, Demi? Eu era extremamente tímido até a hora que comecei a dar aula. A aula te abre nisso aí. Eu tive algumas comemorações que eu ganhei uma coisa ou outra e me deram para falar alguma coisa. O máximo que eu consegui falar foi boa tarde. Não consegui falar mais nada. Quer dizer, travava. Então, eu era muito travado nesse negócio de expressão. Mas quando eu comecei a dar aula, isso te libera. Aí você consegue se virar bem. Qual é a graça de dar aula? Ainda estava na poli, na física. A grande jogada da aula é que você interage. A boa da aula é quando tem gente que do outro lado interage. Você fica falando bestamento e não tem graça nenhuma. Mas quando você tem provocações, provocações dos dois lados, isso é uma coisa muito estimulante. E você sai, você entra chateado, hoje tem aula e tal, e você sai animado. Opa, foi uma boa aula. Então, quer dizer, você entra tenso, quer dizer, o que eu vou fazer esse negócio? Por que eu me meti nessa desgraça? Mas quando você sai, você sai muito melhor. Puxa, foi ótimo. E parece que a gente aprende mais, né? Sim, sim. Mesmo falando de coisas que você acha que você já sabe tudo, né? Exatamente. Porque você é provocado. Alguém levanta alguma dúvida, você começa a pensar, de fato, você tem razão. Esse é um ponto que tem que ser olhado melhor. A dúvida, né? É isso. A dúvida é o que nos move, né, Demi? É isso mesmo. Caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Você tem que se interrogar o tempo todo. Quer dizer, eu não gosto de coisas fechadas. Eu gosto de coisas que sejam questionáveis, né? Para lembrar de uma definição aí de ciência é algo que pode ser negado. Se você não puder negar, não é ciência, é dogma. Claro que se você negar aquilo, você pode ver que estava errado, aquilo estava certo e tal. Mas se você não pode contrariar algo, você não está tratando de ciência. Então, eu acho que manter o espírito científico aberto é isso. Você pode questionar qualquer coisa, mesmo que dê com os burros na água e dizer, não, de fato estava errado, aquilo estava certo. Mas se você não pode questionar algo, você está numa região que é dogma. É legal você falar isso, porque nós vivemos agora um ataque à ciência, né? Mas muita gente, por outro lado, começou a esfregar a ciência como uma verdade definitiva. O que é, vai contra a ciência, não é assim, não. Exatamente. É só lembrar que quando o Galileu falou que a terra se movia, ele era a minoria. A grande maioria dizia, você é doido. Óbvio que a terra não se move, né? E se deu mal. E a posição dele é que prevaleceu. Ele, infelizmente, o pessoal só foi pedir desculpa para ele quanto tempo depois, né? Ah, sim. Mas ele não chegou a sofrer grandes danos aí, não foi como outros que foram devidamente cozinhados. Teve gente que sofreu um calor maior ainda, né? E os computadores, Demi, como que eles entraram na sua vida? Então, eu fiz, na verdade, telecomunicações, mas eu sempre fiz uma coisa e trabalhei em outra. Então, eu já no segundo ano da Poli, no final do primeiro ano da Poli, eu já era estagiário do centro de computação. E na época, tinha aquela história do Fortran, uma outra linguagem que eles inventavam. Cobol. Cobol era mais para o pessoal da administração. Tem um negócio chamado hipo e rol, que você não deve ter pego aí, porque era antes, que era uma linguagem hipotética, né? Mas era tão difundida que você, às vezes, via no jornal, o cara procurando analista. Procura-se analista com conhecimento em hipo, né? Bom, hipo não existe, quer dizer, hipo era uma linguagem hipotética inventada lá na USP para dar aula para os alunos. O pessoal achava que aquilo era alguma coisa. Mas eu tive excelentes, digamos, tutores nessa área e me entusiasmei muito pela coisa em si, em grandes cabeças lá na área e meu orientador de doutorado foi o diretor do centro de computação, etc. Então, eu acabei ganhando, digamos, muito contato com computação e trabalhando nessa área, mesmo tendo estudado telecomunicações. E computadores que ocupavam uma sala inteira, né? Ah, sim. E dependiam de ar-condicionados, violentos e tal. Se não, dava um bug, né? Dava bug. E vamos falar de novo, porque tem um caminho da poli até a FAPESP, que é uma instituição que eu creio que o público precisa conhecer melhor, né? Como que foi esse caminho da poli até a FAPESP? Na época o Sala, que estava cuidando de comprar um computador para a FAPESP, ele comprou um computador, botou num sobrado lá perto do Rei das Batidas, né? Então era da USP, num sobradinho lá. E todo dia, no final do expediente, eu ia para lá, tinha café, tinha tudo o que você queria lá, e eu ficava lá programando no Boros 1600, que seria da FAPESP. Aí um dia, quando a FAPESP mudou para a Pio 11, nós veio um caminhão, pegamos um computador, ainda com risco de chuva, e levamos ele para a FAPESP, instalamos ele na FAPESP, e daí me chamaram para ajudar a cuidar daquilo, e eu saí da USP e acabei para a FAPESP. E aí veio a história das redes e tudo. Das redes e da internet, chegando no Brasil. Hoje, esse nó da internet que existe ali em São Paulo, no NIC e tal, qual é o tamanho dele? Então, veja, o que acontece em São Paulo é que existem várias coisas adicionais à internet que são importantes. Uma delas, por exemplo, são chamadas pontos de troca de tráfego. O que são pontos de troca de tráfego? Quando você contrata a internet para a sua empresa, dá para ir com aquela quantidade que você contratou, você vai para onde você quiser, para a China, para a Alemanha, para os Estados Unidos, e também você pode atravessar a rua e ir para o seu colega do outro lado. Só que você está pagando aquilo a mesma quantidade. Se eu posso ir até lá, por que eu não desconto isso aí e eu resolvo com ele diretamente? Então, entre ele, a gente põe uma linha. Eu não preciso contratar esse pedaço. Esse pedaço eu continuo contratando para ir para o Japão, para a Alemanha e tal, mas para atravessar a rua eu não preciso. Então, o que acontece? Você pega uma área metropolitana como São Paulo. Todo mundo que está na área de São Paulo metropolitana pode trocar tráfego entre si se se ligarem em um ponto central. É uma espécie de mesa de bar. Você cria uma mesa de bar, todo mundo que se ligar naquelas... Se encontra ali. Se encontra lá e troca tráfego lá sem precisar contratar isso para ir para fora. Porque isso é troca local. Isso é um ponto de troca de tráfego. Isso dá resiliência para a rede, dá redundância, dá opção de coisa, dá economia de custo. Então, isso funcionou tão bem que, por exemplo, um monte de gente que não está em São Paulo prefere chegar até São Paulo para trocar tráfego com o pessoal de São Paulo. Gente que vem de onde, por exemplo? De vários estados do país e gente que tem serviços internacionais. Por exemplo, Netflix, por exemplo. Netflix quer entregar vídeo para as casas. As redes que estão chegando às casas estão aonde? Estão em vários lugares, mas chegam nesse ponto central. Se ele chegar no ponto central também e entregar o vídeo lá, o vídeo sai dali para as casas. Já está dentro. Já está dentro. Não precisa entregar de casa em casa, você entrega naquele ponto central. E isso foi tão bem. A gente tem isso em várias cidades do Brasil. Tem uns 32 pontos de troca de tráfego. Mas o de São Paulo, aquela história de vendem mais porque é mais fresquinho, não é fresquinho porque vendem mais. Todo mundo vai para São Paulo porque tem mais tráfego lá. Então, nós temos hoje o ponto de troca de tráfego que tem mais tráfego mundialmente. Mundialmente? Mundialmente. Aí a gente passou do ponto de Frankfurt, que era o líder aí. Isso no meio da pandemia. A gente tem um tráfego realmente pesado. Por quê? Por que esse ponto virou o maior volume de tráfego do mundo? Porque você vai num lugar... Em que lugar você vai comprar coisa? Você vai num lugar onde tem muita variedade. Se você tem um lugar que só tem alface, você só vai comprar alface. Agora, se você for num lugar que você tem tudo o que você pode querer, lá você vai comprar mais coisa. Então, o pessoal vem para o ponto de São Paulo, mesmo vindo das Alagoas ou do Mato Grosso, talvez tenha tráfego local lá também. Mas o tráfego local troca com outros da região. E são poucos. Se vier para cá, você troca com um monte de gente importante. Pessoal tipo Google, tipo Netflix, tipo Diabo 4. Então, naquele ponto troca. Você troca tráfego lá e com isso você economiza recursos. E por que é maior do que, sei lá, um ponto de tráfego em Nova Iorque ou na Califórnia? Porque essas coisas são distribuídas. Quer dizer, você tem em cada cidade um negócio desses. Como o de São Paulo atrai tráfego de fora de São Paulo, apesar de ser voltado a São Paulo, ele tem, digamos, visitantes. Ele tem uma convergência gigante. Uma convergência. Tanto que a gente tem um processo agora de tentar diminuir essa atratividade, levando conteúdos para outros pontos de forma que não venha até aqui. Por exemplo, você quer Netflix? Talvez tenha na sua cidade. Ali você pega de lá. Ou na sua região. Ou na sua região. Então, se a gente conseguir distribuir isso aí... Decentralizar mais. Isso, a gente evita a atração por São Paulo. Até para não ter congestionamento. Ou para não ter, digamos, um risco... Graças a Deus nunca tivemos queda. Tudo isso é dualizado. Mas, claro, você não pode depender daquilo. Aquilo é, digamos, um facilitador. Mas você não pode também descurar da segurança do processo. Jogar todos os ovos no mesmo cesto. Para onde vamos daqui? Então, veja, na verdade, o que aconteceu é que essa grande diversidade, esse grande espalhamento acabou de alguma forma coagulando em alguns lugares. Em parte, por culpa nossa, porque somos, digamos, queremos conforto, não queremos nos virar e procurar coisas. Em parte, porque isso interessa economicamente para quem está operando isso aí. Então, de novo, eu acho que é evidente que você tem que usar o conforto que um navegador automático te dá. Mas você não devia perder a noção da cidade. Imagina, tem um negócio nos Estados Unidos, uma palavra lá que é usada também no Brasil, chama serendipidade. Quando você não está por sua conta, você perdeu a serendipidade. Serendipidade é o seguinte, eu estou indo daqui para a Praça Matriz, aí eu descobri que tem uma pizzaria nova que eu não sabia que tinha aberto, eu encosto lá, vou ver o que é. São coisas que acontecem do nada. Porque você está usando a sua capacidade de olhar o ambiente. De percepção. Quantas vezes você vai numa biblioteca para pegar um livro, e você encontra outro livro olhando para você lá, e fala, vou pegar esse do Conan Doyle, é uma história de ficção legal e tal. E não é, agora, isso não vai acontecer no chat de EPT. Ou encontra uma pessoa na biblioteca. Por exemplo, tem coisa melhor do que numa livraria, você entra para olhar a bobagem e acaba levando um ou outro livro, isso não tem mais. Estou encontrando o seu amor. Pois é. Acabou, mudou a sua vida. Isso é mal. Isso é muito ruim. Pior não é isso, pior é que não é esse negócio de, hoje estava vindo para cá lendo isso aí, nessa parte de IA, existem coisas automatizadas, você pode, por exemplo, você e sua namorada, o que for, você pode se beijar pela internet, tem um aparelho que você encosta a boca e beija, e ela encosta do outro lado, e a reação dos dois é simultânea. Quer dizer, onde nós vamos parar? Mas eu perguntaria, para quê? Para quê? Qual é a sua palavra predileta em grego? A palavra preferida em grego agora, nesse tema, é governança, que é kibernitiki. Portanto, cibernética significa governança. Kibernitiki? Kibernitiki é governo, kibernitiki é governança. E isso da cibernética, que foi, por algum motivo, associada à eletrônica, à rede e tal, e não tem nada a ver, isso tem a ver com governança. Então, quando você fala crimes cibernéticos, deve ser uma coisa totalitária, algum crime de governo. Isso que é um crime cibernético. Não é um crime de rede eletrônica. Não está na raiz da palavra. Isso, desgraçadamente, é porque, em parte, a gente usa montagens que perdem a semântica. A semântica de cibernética é governança. Que não tem nada a ver com ciber, com tecnologias. Tem a ver com ciber. O livro do Wiener, Cibernetics, o subtítulo é o controle de homens e máquinas, porque é sobre controle. A governança. É sobre controle, é como você controla as coisas. Ciber é governo, não é uma palavra. Kiber, govern. É uma palavra. Meu Deus, que palavra. Que já estava dada essa dica para a gente desde o começo. Isso, em parte, vou te dizer mais um outro negócio. Em parte, a gente tem montado palavras muito ruins, mal montadas. Por exemplo, os americanos são muito ruins nisso. O que é o orcaholic? O orcaholic é um cara que trabalha bêbado. O orcaholic. Quer dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra? Onde o orcaholic tem a ver com fixação? Mas isso... Ou ficou bêbado de tanto trabalhar. Ou ficou bêbado, isso pode ser. Ou não sabe por que está trabalhando tanto. Perfeito. Me diga, então, uma palavra mais simples, meu caro Demiguedico. O que é a vida? A vida é um negócio misterioso que a cada dia te guarda surpresas. E que você deveria usá-las para, de alguma forma, melhorar-se em seu convívio e na sua colaboração com os demais. E se sentir, digamos, sossegado para poder dormir bem de um dia para o outro. Mas eu não saberia dizer o que é a vida. Eu acho que dormir bem é uma coisa importante. O Demi, que recadinho que você manda para o chat GPT, se o robozinho estiver mais assistido? Ah, essa é uma pergunta complicada. O que você acha do Bing? O concorrente dele? O concorrente dele. Você quer que ele não durma essa noite, né? Valeu, querido. Obrigado pela visita. Legenda Adriana Zanotto